Ô, Marta, tenta falar claro se você consegue. Tá mudo? Tá mudo, ela já desligou. Gente, presta atenção porque agora a gente vai falar do Marcelo Novaes. Eu quero saber o seguinte, quem é aquela lua aí, né, que chegou com ele na festa, Marta? É uma loira misteriosa, sempre tem uma loira misteriosa na história? Sempre. Essa história é engraçada, Matheus, olha só. Quero saber. O alfotor, que ele chegou com ela, né. Só que daí o que aconteceu? O Marcelo Novaes chegou, viu que tava cheio de fotógrafo na porta. Ele bolou um plano pra despistar a galera. Como é que foi esse plano? A Marta descobriu até isso, vai lá. Matheus, ele pediu pra moça descer do carro antes. Sabe aquela história, vai antes pra gente não chegar junto, que vai dar bafão? Desce na esquina que eu vou depois. Só que assim, o plano não deu certo porque ela foi barrada na hora de dar o nome na lista pra festa. Sabe aquelas listas que tem nessas festas chiques? Quer dizer, não chegou acompanhada e ainda passou vergonha? É, sabe aquela história assim, tu és quem? A famosa quem mesmo? Não sei quem é. Não, ninguém sabia. Ela tem o Instagram fechado, ela não é da área. E aí, ela teve que entregar. Ela falou, eu sou acompanhante do Marcelo Novaes. Só que todo mundo ouviu, né. Ela não quis falar o nome dela, ficou nervosa. Aí perguntaram se era amiga, se era da família do Marcelo Novaes. Ela não quis falar, não quer falar, por favor. Aí, quando o Marcelo Novaes chegou, já tinha estacionado o carro dele lá, perguntaram quem era a loira, né. Ele falou, ah, é uma amiga, eu vim com uma amiga. Mas espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu entendi a coisa. Ela não quis falar o nome dela, mas fez questão de dizer que era acompanhante do Marcelo Novaes. É que senão ela não entrava. Pra entrar na festa e, de repente, né, sair ali de perto dos fotógrafos, ela pegou e falou, ah, eu tô com o Marcelo Novaes e tal. Mas daí não adiantou, teve que esperar ele chegar. E conta uma coisa. Você aceitaria descer na esquina e seguir a pé pra não chegar juntinho com o seu... Acho que depende da distância. E depende do acompanhante. Dependendo do acompanhante, eu faria questão de estar junto. É esquisito, não é? Não é, eu achei também. Mas, de repente, início de namoro, eles não querem mostrar muito, né. Porque se fosse amiga, não tem problema. É verdade. É minha amiga, ué. Podia até pegar no ombro, dar um abraço. Gente, essa é minha amiga. De nada. Mas o cara não quis falar sobre isso. Aí tem. Deixa, deixa. Vamos acompanhar. Olha, a gente tá aqui falando um pouco da vida dos famosos com a Marta Gomes. Ela é a venenosa em Florianópolis.